E aí, queridos e queridas, eu sou o Mostra de Salvatório e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like. Me segue nas redes sociais. Vai apoiar minha carreira gamer, que o link tá aparecendo aí na tela pra vocês. Twitch.tv barra Mostra de Salvatório. Lives de segunda a sexta, depois das seis e meia, tá bom? Hoje vai ter vlog da Megabafo, porque vai ser a minha primeira vez. E a da Mari também, na Megabafo. E a gente vai com a Clayson, Jeff e Clayton pra gente dar um close. E eu vou fazer um vloguinho pra vocês. Até porque eu acho que hoje eu vou aprontar um pouquinho. Você vai aprontar, Mari? Não, eu vou ficar bem calvinha, bem de boa, gente. Bem exagélica. É. Eu vou filmar fazendo coisa, se eu quiser. Mas você me filma. Pode filmar? Eu vou filmar sim. Vou filmar sim, vou filmar sim, gente. Não, você pode filmar, tá? Porque eu não vou fazer nada. Então, ela tá dizendo que não vai fazer nada. Mas eu estou dizendo. Se você me ver aprontando, nem que for vomitando no banheiro, amor. E você quiser documentar, pode documentar, tá bom? Porque eu estiver passando mal. Você pegou o house de cereja? House de cereja. Eu quero. Vou te dar, peraí. É um house de cereja pra gente não ir com barro de cocô. Vou pegar dois, já pra deixar aqui no meu esquema. Arrasou. Já pra ficar aí, acuendado. Porque nesse caso, der um beijo na boca, né. Não, um beijo pra ninguém. Aham. A gente agora vai ir pra casa do senhor, agora eu tô de programa. Meu Deus, mulher. Calde escada. A gente vai ver gêmeas de óculos. Sim, ó. A gente vai dar close de gêmeas hoje. Ai, como eu adoro, amiga. E agora a gente tá indo pra casa da Cleito. Que a gente vai fazer um esquentinho lá rapidinho, pra depois a gente ir. Que a gente não gosta de chegar na balada cedo, né, amiga? Aham, ela tá chegou a chegar na escada de novo. Pois é. Então, acompanhe os acontecimentos. porque hoje promete… Olá, querida amiga! Vai apanhar, amor? Vai apanhar? Ela odeia que toque a campainha dela, gente. Na verdade é ela, sentindo o toque da campainha! E aí, menina? Tá pronto pra se constituir hoje? Bom bapho, né? Bom bapho, né? Bom mega, amor. Mega bapho! Cadê a outra vagabunda? E aí a mulher tá pelada porque tava se apendendo no banheiro, né? Então aproveita que tá aqui o vestidinho de Session. Que luxo! Hoje ela vai dar close de baby você, não viu? Ela raspou o meu, raspei orelha. Que que é isso, Liliane? Ah, eu amo uma... como que fala? Intimidade. Sim, uma intimidade. Gente, ela abre a geladeira de fora, ó. Meu Deus do céu! Eu quero saber dos bons drinks, Cleiton. Ai, que luxo, gente. Vou abrir a geladeira da Cleiton, hein? Olha, gente, deu os proverão. Que delícia! Ai, então vai ser sobre. Vou fazer o drink aqui, peraí. Agora sim, ela vai poder me dar um oi decente. Olha, gente, o corpo dessa vagabunda. Olha! Meu Deus, o cu da Cleiton tá de fora. Você tem que botar um emoji. Um Bitmoji. Um Bitmoji. Um Kimmoji. Oi, gente! Boa noite, bom bapho. Aliás, não diga boa noite, diga bom mega bapho, amor. Pois é. E pelo visto, vai ser bem mega mesmo, né? Amor, vai ser hiper, não vai ser nem mega. Tão bom que vai ser! Amo que amo! Ai, eu tô indo de calça, tá? Ai, eu sei que eu vou passar calor, eu sei que eu vou passar calor. Porém, é o conceito Halloween Town, né, gente? Eu quis ir assim. Saindo de Gloria Groove. Baby, você não viu? Baby, você não viu? Amo que amo! Aí entrou a excelência dela, que ela amei esse chocolate dela. Pronto, pra fazer o lookão de show. E é sobre, né? Que esse seja o meu macho! Estamos discutindo, confabulando sobre compartilhar ou não machos. A Cleiton vai compartilhar os machos dela comigo sim, hoje, né? Amor, o que é meu, é seu, é nosso, é de todas. Amo que amo! Amo que amo! Gente, a Cleiton tá… Você vai de asa ou não vai? Porque ela tá num dilema. Eu acho que vai ser tudo, se você for de asa. Fica um conceito mais desconceituado, né? Eu acho. Olha bem! Ó, e é… Olha você com o vasinho de flor! Ai, meu conceito! Ó, parece um papel de parede do Windows XP. Cadê o drink, mona? Você não tá bebendo por quê? Tá louca? Muy queerzy! Tá maluco, hein? Tá descontrolável. Tá descontrolável. Se acabou a pilha, pode botar na tomável. Estamos indo agora, caraição, meninas. Meia-noite 15. Meia-noite 15, a gente tá indo. Ui, você não veio com a asa, né? Ai, amiga. Tipo, eu acho que vai ficar incomodando. Sério, eu acho que ela tinha que vir com a asa. Mas, gente, ela não quis. Não, é que eu vou chegar com a asa pra em outra festa também. Então não foi… Não aconteceu, e aí? É pra ir? Não, aqui eu vou levar o lixo. Ai, é só olhar. Então, beleza. Gente, estamos indo agora, meia-noite e pouco. Eu estou esperando que seja tudo hoje. E você, ó… Gente, ó… Não diga boa noite, diga. Bom mega bapho. Ó, e ela fala e sai olhando. Eu tô me sentindo pronta. Ai, amiga, vai ser portuíduo, portugíssimo. Eu quero trazer um macho pra casa. Amor e chiclete, chicletinho. Ó, a Mari fazendo um close básico, bifásico e transfásico. Amo! Assim que é bom, caralho. Estamos indo, a hora que chegar lá, eu gravo mais. Ai, gente, o que é isso? A porta é falsa aqui. Amor, aí é passagem secreta. Pré-Netflix. É cheio de passagem secreta. Chegamos na Mega Bapho. Olha aqui, a rainha. Só pra elas. Aqui, ó. Tá com cima, tá vendo? Ó. E é poucas. É aquela moça do Instagram, isso aqui? É a Jeff do Instagram? Que aquela menina… Ó, que delícia! Meu Deus! E aí, minhas vidas? Nossa, eu fiquei com presão, sério. Olha aqui, ó. Ela fica em choque! A moça do Instagram tá diferente. Tá diferente, né? Olha, bem menino de sauna. Que delícia, gente. Olha, gente, essa daqui, ó. Vê esse prostituir, ó, também, ó. Ó. Essa aqui, ó. Samba neném! Ai, eu adoro! E você, neném? Tô quietinha hoje. Ó, ela veio Lud Session hoje. Tem uma coisinha apagadinha? Cadê o samba? Cadê o pé? Cadê o pé? Vai! Samba, Mariana! Samba, Mariana! E aqui já vem um pouquinho. É Halloween da Bar. Ó, Bu! Qual é o nome da banda? Shane. Canta uma música. Shane pra você. Bum, frete grátis, amor. Shane, só na Shane, hein? Vamos pegar uma revida já, já, pra gente discutir. Gente, eu fui no banheiro, eu tava quase mijando na roupa. Gente, o do meu cupom de desconto da Shane. Igual um Babalu. Babalu. Entra o próprio, o meu da mamãe. Eu amo. A doce nenai, Shane. Vai ter 90% de desconto. Quer pegar o quê? 15 reais, 10 reais? Então, não é nada, né? Não é nada. Uma besteirinha, uma besteirinha. Não é nada. Isso daí segue, então. Não é sobre. Vamos lá, Blá? Vamos pra pista? Vamos, vamos pra pista. Vamos, vamos pra pista. Fala no seu blog que tu já beijou. Ah, eu já beijei. Esqueci a falar pra você que eu já beijei, tá? Vamos deixar a televisão gostadão agora do seu blog. Aqui, ó. Vai beijar. Vai beijar. Vai beijar. Alexi. Oh! Ela beijou. Ela beijou. Cachorrona. Cachorrona, amiga. Olha que delícia. Olha! Ela tá muito safada. Safada. Bota a língua dela, a língua. Gente, safada. Vi, você é... Vi! Foi por tudo, Vi? Foi por bom bom. É. E bom bapho, né, meus amores? E bom bapho, amiga. Vamos pegar um drink? Vamos. Vamos! Vamos! O Lucão de show! Prostitução, gente. Prostitução, acabamos de chegar. Acabamos de chegar, estamos se prostituindo, né? A Giovana não vai mais chamar a gente, tá? Giovana Rosa. Reputação, a reputação da Pai. Ah... Eu vou causar. Eu vou causar, menina. Eu vou causar, menina. Eu vou causar! A gente tá prescrição. A gente tá prescrição. Tô passada! Tô chocada! Tô passada! Beijo de novela, né, amigo? Eu amo, eu amo! Tô em choque, hein? Ela começou. Ela começou o trabalho. Vagabunda! Gostou vida pra vocês. Amo! Calma que você também beijou duas vezes já. Vagabunda! Temena! Espera! Estimulada! Estimulada! Quem sabe canta assim 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 Agora é oito e vinte Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, gente Eu acabei de chegar em casa Tô assim, morta de cansada Eu vim dormindo no Uber Eu achei que eu ia aguentar até o final Que acaba às dez, né, a mega bafo Só que eu não aguentei, gente Tava muito cansada Vim embora com a Mari As meninas ficaram lá mais um tempinho, né, beleza Aí, gente, na hora que eu entrei no carro Eu peguei e mandei assim Pra Jéssica Fala pro menino que eu fiquei Que se ele quisesse vir dormir comigo Ele tava convidado, né, beleza Dormir dentro do Uber Vocês acham que eu estou em um estado Que dá pra atender alguém Não consegue, né Gente, não dá Ainda bem que o menino não veio Porque eu acho que assim Eu ia deitar na cama com ele E só ia dormir Não ia dar pra fazer nada Então assim Estou acabada Bêbada Tudo que vocês podem imaginar Então tô muito louca Juro, vim dormindo no Uber Eu vim assim, ó, pescando, sabe Eu acordei e tava na rua de casa Eu tipo, ó, o que aconteceu? Enfim Agora eu vou desmaiar É domingo ontem Eu acordei cedo Hoje eu não vou precisar acordar cedo Eu vou dormir até a hora que Deus permitir Mas, nossa, beijei tão delícia, gente Tão delícia que vocês não têm noção Vocês não têm noção Foi assim, o poro todo e o poro todíssimo E o show da Pipoquinha, da Lara Foi completamente tudo também E da Mirella Agora eu vou dormir Nossa, tô muito cansada Meu Deus, gente Agora eu vou DVD Deitar, virar e dormir Foi, Deus O que foi essa bafo? Essa mega bafo de ontem Foi a minha primeira mega bafo Eu amei, 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 amei Gente, fiquei louca Encontrei muitos de vocês Beijei um monte de gente na boca Tá bom? Conversei, ó Fiquei conversando com vários, vários, vários seguidores Vocês são tudo Obrigado por todos Todas, né? Que estavam lá Que vêm falar com a gente Vocês são luxo Agora eu vou finalizar esse vídeo, gente Dominguinho hoje Tá um dia, assim, de ressaca Obviamente Porque ontem não foi bagunça Ontem foi um sábado de curtição mesmo Tanto que eu estou acabada até agora Mas enfim Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho das notificações Que tem vídeo terça, quinta e sábado Me segue nas redes sociais Vai apoiar minha carreira gamer Não esquece, tá bom? Tem live de segunda a sexta Depois das seis e meia Um beijo E até o próximo bicho Próximo bicho Eu ia falar Meu Deus, eu estou bêbada até agora Até o próximo vídeo Tchau